Olá, bom dia! Segunda-feira, 6 de junho, que nós começamos mais um informativo com os principais destaques do site Notícias do Acre. Acessa o nosso endereço, agencia.ac.gov.br. E hoje nós vamos começar falando de uma notícia muito boa. Cidade do Povo será premiada no Fórum Nacional de Habitação com o Selo de Mérito. Quem nos traz mais detalhes é a Ludmilla Santos. Bom dia, Ludmilla! Bom dia, Maria! Bom dia a você, internauta que acompanha o nosso Giro de Notícias. É isso mesmo, uma boa notícia para o setor de habitação. É a terceira vez que o Governo do Estado é premiado com o Selo de Mérito. E este ano, a Cidade do Povo foi o grande vencedor da sua categoria, que é relevância urbana e social. O Fórum Nacional de Habitação está sendo realizado em Goiânia, nos dias 7, 8 e 9 de junho. E o Secretário de Obras Públicas, Leonardo Néder, estará presente para apresentar o projeto Cidade do Povo, vencedor da sua categoria, para os participantes. E também receber o prêmio e trazer aqui para Rio Branco, para o nosso estado, para o estado do Acre, nesse projeto que beneficia tantas pessoas, tantos moradores de áreas de risco, que antes moravam em áreas de alagação e hoje tem uma casa, uma moradia digna, morando numa cidade planejada, a cidade do povo, com todos os equipamentos públicos. Então fica aí o nosso parabéns para a Secretaria de Habitação, para o governo do estado, idealizador e executor desse projeto e todas as famílias que constituem esse novo bairro da cidade de Rio Branco. Então, na quarta-feira, o Secretário de Obras Públicas vai receber o prêmio Selo de Mérito no Fórum Nacional de Habitação. Muito obrigada, Ludmila. É o reconhecimento desse grandioso projeto social que está ajudando muita gente que morava em áreas de risco. E olha, no fim de semana, o governador Tião Viana cumpriu a agenda no interior do estado. Quem nos traz mais informações é a Ana Paula Pôde. Bom dia, Ana. Bom dia, Maria. Bom dia, internautas. Exatamente. No último fim de semana, o governador Tião Viana cumpriu a agenda lá na região do Juruá. Lá em Marechal Tamaturgo, por exemplo, ele realizou o lançamento do programa Luz para Todos, que, com os investimentos de R$ 700 milhões, mais de 130 famílias indígenas serão beneficiadas lá na comunidade Novo Destino em Marechal Tamaturgo. Além disso, o governador participou da primeira edição do Festival do Feijão, realizado lá na cidade que consolida Marechal Tamaturgo, como principal produtor de feijão do Vale do Juruá. Seguindo para Cruzeiro do Sul, o governador Tião Viana inspecionou as obras do frigorífico de peixe. Mais informações a respeito dessas agendas, você confere acessando ao site Notícias do Acre. Maria. Muito obrigada, Ana. E atenção, internauta. Desde a última sexta-feira, o governo do Estado deu início à Semana do Meio Ambiente. Ontem, 5 de junho, foi comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente e eu te dou uma dica de reportagem. Novo Acre, crescimento econômico com sustentabilidade. É uma reportagem que fala dessa nova pegada do Estado, que vem desenvolvendo atividades econômicas, mantendo a floresta em pé e com sustentabilidade. Nós temos aí a psicultura, o extrativismo e faz um apanhado geral dessas políticas públicas e econômicas associadas ao bem-estar e à preservação da natureza. Então, você vai lá ler. A agenda completa da Semana do Meio Ambiente, que vai até a próxima sexta-feira, 10, você já sabe que confere acessando o site Notícias do Acre. Assim como você se mantém muito bem informado acessando agencia.ac.gov.br. Por hoje, o nosso informativo vai ficando por aqui, mas amanhã, nesse mesmo horário, nós estamos de volta com os principais destaques para você. Muito obrigada pela tua companhia e até lá!